Alegria, emoção, prazer em ajudar o próximo e ainda uma magia contagiante. Assim foi o Natal Acolher de 2019, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade Acolher. Esse foi um evento para ficar na história de Tapevi. A colaboração da sociedade mostrou o seu lado positivo. E com isso, duas mil pessoas, entre adultos e crianças, que vivem em situação de vulnerabilidade social, receberam uma festa com tudo o que tinha direito. Super-heróis, Papai Noel chegando de helicóptero, almoço especial, sorvete, brincadeiras e muito amor e carinho de mais de 100 voluntários. O Acolher contou com doações de empresas, funcionários da prefeitura e da população em geral ao longo do ano. E os beneficiados, com a boa vontade, agradecem. Legenda Adriana Zanotto